E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Nerd 4.0 E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito especial pra vocês Caso vocês tenham interesse em aprender a desenvolver um game do zero, zero ou cem mesmo, eu tenho uma grande dica A melhor plataforma online da área, a Dunk Cold Segue o link aqui na descrição, ok? Valeu! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Nerd 4.0 Hoje continuando a nossa grande aventura com o Luke, ok? Vamos nessa! Então, a gente... Nós voltamos aqui, né? Pra aquele... Como eu já falei nos vídeos anteriores Sempre que a gente retornar o jogo Ele vem pra esse cenário aqui Inicial Mas tudo que a gente fez permanece Tudo permanece A única vantagem que tem de a gente retornar É quando chegar lá pegando aqui Mais moedas, né? E quanto mais moedas Melhor pra customizar Fazer várias coisas no jogo Então vamos lá, Luke Bem, vamos pegar um moedão aqui, né? E vamos para o tiro Para os desafios do jogo Como sempre Vou dar uma rabada aqui Nesse sino, né? Sempre tem moeda As caixinhas também sempre com moeda Aqui embaixo também tem moeda Aqui Tem um diamante Ah, garoto Aqui também tem Então, ontem nós concluímos Todos aqueles trevos Que ficam aqui na parte central Tá tudo verdinho E abriu um novo cenário Eu assistindo com a minha filha Ela também me alertou Para outra coisa importante no jogo Que é aqui, ó Eu já tenho Trevos suficientes Para abrir aqui Alguma missão secreta nessa estátua E também tinha Outro portal aqui Que precisava de nove trevos E nós já temos também Então o que eu vou fazer? Eu vou O que eu faço hoje? Eu vou entrar aqui Vou ver o que tem de Especial Olha só, hein Ah, tá Legal Agora eu preciso de Agora eu preciso de Quinze trevos Era só isso mesmo Bem Agora vamos naquele portal Que precisa de nove, né? Vamos ver aqui Ah, meu Deus Ah, tá Aqui eu consegui abrir um portal Só que Não vou agora não Vou só Vou só depois da Do portal que nós abrimos Ontem, né? Deixa eu pular aqui Antes sem morrer, né? Porque aqui é difícil, gente Aqui o negócio é tenso É perigoso Aqui é perigoso Eu vou entrar aqui Logo no porquinho em perigo Entendeu? Hoje eu vou no porquinho em perigo Entendeu? Vamos lá Ah Estamos em um mundo estranho Vou precisar de uma moeda diferente? Isso aí, vamos ver Ah, eu já Já não sei Deixa eu só baixar um pouquinho O meu áudio aqui Senão eu acabo falando muito alto com vocês Ah, isso aqui é legal Uma fase de Plataforma 2D, né? Aí eu tiro onda É melhor não falar muito não Porque daqui a pouco eu vou Passar o rodo aqui Eu quero ver Ó Já tomei, já É sempre assim Eu falo que eu tiro onda E depois eu me arrebento, né? Ah, vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui A nossa Ai Tomei 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 Opa, show, hein? Ah, eu vou Vou, vou, vou lá Vamos lá Coragem 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 Ah, meu Deus Sou fraco não, hein? Ah, não Não dá pra ir ali Vou ter que ir aqui de novo Ai, meu Deus Pacífico Carinha tá ali embaixo, né? Ah Ó, pontos de verificação Ainda bem Vamos ver o que esse carinha aqui tem pra gente Oba, é o Luke Aê Acho aqui que eu tenho que dar uma Opa Trevinho Show Valeu, amigão Um abraço Te vejo mais tarde, hein? Ai E agora pra pegar aquele moedão, hein? Ai Morri Morri Olha só Que vergonha Vamos lá Vamos lá Eu vou Acho que eu não vou mais não, gente Toda vez que eu bato nela Eu me arrebento Vou tentar aqui pegar Ah, peguei Consegui pegar Eita Olha só, hein? Ai, meu Deus Passei, passei Show 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 de bolinha Olha só o porquinho, gente Cara, esse jogo é sensacional, hein? Sensacional, gente Vale a pena jogar, hein? Vou falar pra vocês Eu tô me divertindo demais Esse jogo Ai, quase cair Opa, letrinha, letrinha, letrinha Ai, quase cair, hein? Ui Olha os porquinhos ali, né? Ai, essa abelha é chata Esse ferrão Toda hora ela me mata Gente, isso aqui é muito tenso E agora? Vou aqui ou vou aqui? Nem sei se dá pra ir ali Arrisco? Ah, vou arriscar mesmo Vou entrar aqui Ah, tá Foi pro outro lado Ah, deu pra descer Peraí Não, 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 não Peraí, peraí Ah, tá Dá pra arriscar, gente Ah, mas ali, ó Peraí, gente Ali tem uma Não Vamos lá Hum, tem uma vida ali Como é que eu pego isso, hein? Acho que tem que subir Lá em cima Bem, vamos lá Ah, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, não, tá certo Eita, apareceu lá em cima, galera Ah, aqui, ó Não Peraí, vamos lá Ih, voltei tudo Ah, quero voltar lá Ah, show Show, show, show Como eu sempre digo Show de bolinha Hum Aqui tem um inimigo Pra adicionar uma rabada Pra adicionar o giro nele, né Opa Só que falta só o C Não, mas aqui acho que nós conseguimos já completar Vamos lá É, aqui, né Tem que dar um Um pulo Tentar pegar essas ramadinhas Tem que dar esses pulinhos Ai Nossa, tem hora que Tem hora que falta habilidade Ah, vai Vamos sair daqui Faltou habilidade Pega E tem um porquinho dançando lá em cima, hein Animadaço Aê Mais um trevo Pra nossa coleção É isso aí Show, hein Quatorze trevinhos Quatorze trevinhos, hein Um espetáculo Um espetáculo de trevo Pior que só faltava um trevo Só falta um trevo agora pra Pra segunda estátua Ah, quero não conversar contigo não Não quero conversar com você Será que tem alguma coisa por aqui nova? Ah, tem uma moeda, né Ah, vou pegar isso aqui Vou aproveitar a oportunidade Eita Eita, eita Que parou Meu Deus Ah, show Eu vou voltar Não sei se vai dar, né Vamos ver se tem alguma coisa nova Não, não vou voltar não Ver se tem alguma coisa nova lá na nossa Customização, né Vê se pelo menos eu chego a 1300 moedas Até passei, né E vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui Vamos ver, vamos ver Não dá O óculos é 1800 1800 moeditas Eu acho que o look vai ficar style Com óculos Bem Não dá Ainda não dá Não Bem, gente Concluímos aí a nossa A nossa missão do dia No próximo vídeo Eu vou pra aquele Cenário novo Lá Onde tinham Onde eram nove trevos pra entrar, né E a gente continua essa grande aventura, ok Então valeu, gente Fique com Deus Um abraço Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Obrigado.